Eu não acho que sou tão bonito, eu não sei o segredo qual é Meus cabelos já estão grisalhos, mesmo assim as meninas me querem Rosimeire, Suzana e Regina, Rosalina pegou no meu pé Sabe até quando eu paro na esquina, conhece a buzina do meu Chevrolet Das meninas eu sou bem amado, todo lado que eu vou tem namoro Tô fazendo minha coleção, de morena e de cabelo loio Meu carrão canta pneu em quarta, roda larga e tapete de couro Não tem crise, nem sol e nem chuva, tá no porta-luva ao talão Cheque ouro Meu burrão já está na sombra, meu dedão folgado na botina Tô sentado em cima do dinheiro, joguei fora meu colchão de crina Pra namorar não tenho preguiça, nem que caia a geada e me brinda As meninas suspiram baixinho, não aguenta o cheirinho da gasolina Vendo caro e compro barato, ô gaiato comigo sem leia Picareta metido assabido, já botou os pés na minha peia Na goteira eu já dei um nó, tenho dó de quem muito bobeia Minhas terras é só de cultura, é pura e não tem nenhum palmo de areia